Já viram que tocou também a campainha, né, Jéssica? É que nós temos convidados, Jéssica. Olha ele que a gente quer abraçar. Oi, Fábio e Cássaro. Sua bênção, bom dia, sua bênção. Você tá bom, Jéssica? Bom dia. Pode sentar aqui, por favor, Fábio? Que bom, que bom. Meu Deus, que delícia. Vem comemorar hoje conosco 288 anos da Congregação dos Missionários e Culturistas, Fábio. Isso mesmo, agradeço vocês terem convidado a gente pra poder falar um pouquinho dessa data tão importante que a gente tá celebrando hoje, 288 anos. Como será que começou tudo isso, né? Pois é, é uma curiosidade que muita gente tem também, inclusive, né? Como é que começou a Congregação? Porque eu imagino que o jovem Afonso tinha alguns ideais e esses ideais também se mantiveram na Congregação, né, Padre? Conta pra gente. Verdade. O Afonso, ele era de uma família nobre, né? E ele, aos 16 anos, já era advogado no direito canônico e direito civil. Mas quando ele viu umas corrupções por ali, ele ficou muito abalado e desistiu da profissão de advogado. Não significa que todos sejam corruptos, né? Mas que existia no tempo dele esse problema, como hoje também. Aí ele decidiu, depois de três dias de silêncio, de recolhimento e chorando até, ele decidiu, ele percebeu o chamado de Deus para o sacerdócio. E ele se preparou, tornou-se Padre de Ocesano, lá em Nápoles, na Itália, não é? Mas aí ele percebeu que, como Padre, ele já estava fazendo muita coisa, mas ele precisava se doar mais ainda. E foi principalmente nessa doação total que ele ficou até esgotado. Era o dia inteiro trabalhando, principalmente com os pobres, aquele pessoal de classe inferior mesmo no Nápoles, que não era valorizado... Os marginalizados. Isso, excluídos mesmo. Então ele foi descansar a conselho médico, ele foi lá para as montanhas de escala. É um tipo de campus do Jordão, né? Aqui de São Paulo, ou aquela outra cidade de Minas também, que é perto de Camanducaia, como que é? Monte Verde? Monte Verde. Monte Verde. E ele foi lá para descansar. E aí ele deparou-se com os cabreiros, aqueles homens que cuidavam das cabras. Mas uma ignorância total e totalmente abandonada pelo governo, também abandonada pela igreja. Não tinham ninguém que lhes desse catequese, evangelizasse, rezasse com eles. Ele até disse que eles entendiam tanto de Deus quanto as cabras, né? Não entendiam nada. E ele então resolveu doar a sua vida para esse povo. Então surgiu para ele, inspirado por Deus, criar um grupo de missionários para evangelizar principalmente esse pessoal da zona rural, os mais pobres e abandonados. E ele arranjou até uns companheiros, uns cinco. E no dia 9 de novembro de 1732, 288 anos, eles então começaram a congregação do Santíssimo Redentor. Congregação redentorista para seguir Jesus Cristo e evangelizar principalmente os pobres e os abandonados. Esse é o ideal. Mas é interessante, esse dia 9 de novembro que eles escolheram, no calendário da igreja, é o dia da consagração, da dedicação da Basílica do Latrão. Essa basílica lá em Roma, são as quatro basílicas maiores. Essa é a igreja principal, porque ela é, podemos dizer assim, a catedral de Roma, né? Então do bispo de Roma. E o bispo de Roma é o papa. Então ela é dedicada ao Santíssimo Salvador e também a São João Batista e São João Evangelista. É chamada Basílica do Latrão, porque ela era de uma família que tinha esse sobrenome. Ela foi construída pelo Imperador Constantino, lá pelo ano 300 e pouco, antiga, não é? Então aí Santo Afonso resolveu colocar o nome na congregação de Santíssimo Salvador, que era a festa do dia de hoje. É a festa, não é? Mas 17 anos depois, em 1749, quando a igreja aprovou a congregação, mudou o nome, porque já havia uma ordem religiosa antiga com esse nome de Santíssimo Salvador. Então mudou para Santíssimo Redentor. São os redentoristas. Redenção é libertação, vida nova, não é? Então Santo Afonso, com esses cinco companheiros, fundaram a congregação que tinha esse objetivo, né? Continuar a missão de Jesus, principalmente evangelizando os pobres e abandonados. Como é o carisma, padre? Então é esse, não é? De realmente identificar-se, ser uma memória viva de Jesus, Jesus, então, através dele, né? Quer dizer, continuar essa obra, evangelizando, pregando, anunciando a boa notícia e o evangelho. Esse é o carisma da congregação. Ali, então, começou a primeira missão. Missão que pelo Brasil, afora, muitos conhecem. Pois é, e depois, então, a congregação foi crescendo aí, foi se desenvolvendo. No começo, ela ficou só no reino de Nápoles. Escala, aonde foi fundado, era uma cidadezinha que pertencia ao reino de Nápoles, da onde era Santo Afonso, né? Napolitano. Mas aí, então, com a vinda de São Clemente e o amigo dele, Tadeu Rub, que foram, então, para a Áustria, lá para a Polônia, né? A Europa do Norte. Então, a congregação foi se expandindo. Depois, veio para os Estados Unidos e veio para o Brasil. Aqui chegou em 1894. Foram os redentoristas que moravam na Alemanha, na Baviera. Já tinham vindo os holandeses. Então, veja, aqui para o Brasil vieram holandeses, os alemães, depois vieram os americanos, os irlandeses e os poloneses, lá na Bahia, não é? Mas sempre com esse intuito de evangelizar, e principalmente os pequenos, os pobres. E hoje, a congregação diz assim, no mundo ferido, nós vamos, então, cuidar justamente desse povo machucado, né? Verdade. E são tantos e tantos e tantos. Sabe, Padre, eu fico pensando, o senhor está contando todas essas histórias aí, e eu imagino que o jovem Afonso, naquela época, não fazia ideia de tudo o que viria, o que estaria por vir, a partir daquela iniciativa pura e simples de evangelizar, pura e simples de levar a misericórdia para tantas outras pessoas. Então, Padre, a gente nota hoje, com o trabalho dos redentoristas, não só aqui no Santuário de Aparecida, mas espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, a gente nota o quão é importante ter sempre essa certeza no nosso coração de evangelizar, de chegar até as pessoas. É isso que nós fazemos aqui também, nos meios de comunicação, para chegar a tantos lares, né? É a missão, né? É a missão. Santo Afonso queria isso, missionar principalmente aquele, mas a congregação foi crescendo, se desenvolvendo e percebendo que através desses meios de comunicação, só televisão, jornal, rádio, a internet, né? Todos esses meios poderiam levar a boa nova. Então, tenho certeza que Santo Afonso está muito feliz, contente, né? Ver os seus filhos, aqueles que participam da congregação que ele fundou, e levando a palavra de Deus nos santuários, em várias paróquias, e formando também, né, nos seminários, quantos rapazes aí que sentem o chamado e a gente aproveita hoje, né, para dizer, venha você também, venha ser missionário redentorista, trabalhar conosco, tem um campo imenso de evangelização, né? É a congregação hoje, tem, e olha, interessante, foi bom você falar de irmãos, né? E sabe que esses cinco companheiros que fundaram a congregação com Santo Afonso, de repente começou uma divisão entre eles, e saíram. Saíram, Santo Afonso ficou sozinho. Mas aí entrou um irmão, que ele nem pensava, ele pensava em fundar padres diocesanos, formar uma família para evangelizar. Mas entrou um irmão, Vito Cúrcio, que esse foi, então, fiel, perseverou. E com ele também o padre César Sportelli. E é com esse pouquinho que ele começou, mas foi um fermento que levedou toda a massa. E hoje nós estamos por aí, mais ou menos, que contam uns 5 mil redentoristas, espalhados por 80 países. Olha que coisa linda, não é? Graças a Deus. E o trabalho, só aqui no Brasil, nós somos mais de 500 missionários. E o trabalho que se desenvolve é maravilhoso. Mas sempre com esse ideal, né? O padre Reinaldo estava assistindo o programa de vocês agora há pouco, que ele falou, justamente, do emblema da nossa congregação. E vocês estão com o crucifixo, né? Com o emblema. Mas com o dístico, que é assim copiosa, puder um redempso. O que significa? Junto dele, junto de Jesus, redentor, é copiosa, é abundante a redenção. E gastar o dia pelos redimidos, né? Então, essa redenção que continua hoje e afetando principalmente os pequenos excluídos, os feridos, né? Isso diz muito ao nosso coração. Sem dúvida, sem dúvida. Então, com alegria, a gente é redentorista e convido a você pra fazer também. Também, né? É, e veja, esse ano eu estou fazendo 50 anos de redentorista. Jura, é verdade. Todas de prata. Olha só, de ouro, né? De ouro, de ouro. Foi no dia 20 de janeiro, né? Olha só, que alegria. Então, 50 anos de profissão religiosa. Estamos aí. Obrigada. Felizes. Parabéns pela missão do Senhor e obrigada também por inspirar tantas outras pessoas e tantas outras vocações também, redentoristas. Obrigada, padre. Amém. A gente se emociona, viu? Muito obrigado pelo convite de vocês e da gente poder, então, transmitir um pouquinho com alegria a congregação do Santíssimo Redentor. Amém. Obrigada, padre. A nossa devoção, só pra gente lembrar, Jesus é o centro. Sim. É o presépio, a cruz, sacramento, a Eucaristia e Nossa Senhora. E ela é a nossa companheira de cada dia e é ela que nos incentiva a continuar esse trabalho de evangelização. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus nos pague. Obrigada, padre. Amém. Deus abençoe e reze por nós. Estamos juntos. Amém. Que nós continuaremos rezando por todos os escritórios, mas também, uns pelos outros.